A Olha pro livro Que nome é? Amiga, tu passa o que nos teus cabelos? Eu? Eu não passo nada, amiga, é natural Por espaço, pelo menos pente, porque tá horrível Tô dignada Toda pessoa que eu fico volta pro ex Eu tô quase postando Nas minhas redes sociais Trata sua alma de volta E aí, Agatha, me fala as novidades Conheci o menino Eita, coisa boa A gente tá apaixonado Eu por ele e ele por outra Central de relacionamento da loja do The Boss, boa tarde Boa tarde Em que posso ajudá-la? Eu não consigo cobrir na loja de vocês A senhora poderia nos dizer qual o problema, senhora? É porque eu tô sem dinheiro Ai, meu Deus Não dá, mãe Não tá saindo? Não Mas você cantou direito? Não tem Tem que cantar direito pra sair Sai com o cozinho do Búdico do Miguel Atenção para as últimas notícias de hoje Em Minas Gerais, mulher banguela mata marido Adentadas No Rio de Janeiro, homem sobe no pé de alface e ameaça suicídio Em São Paulo, bomba cai no cemitério e até agora nenhum sinal de vida Fala, rapaziada Combina com a galera aí, já tá tudo certo Eu vou Você não vai não Você não vai não Eu vou Eu não vou mais não Mas eu ia, viu? Mas é porque eu não vou mesmo Eu não vou mais não De perto eu sou feia De longe parece que eu tô de perto Nesse ângulo eu sou feia Nesse aqui eu sou horrorosa De cima piorou Desse lado aqui também Então, minha filha, o ângulo não vai adiantar porra nenhuma quando você nasce feia Aqui choveu e relampagou Aqui tá chovendo e repanguelejando Aqui relampiou e agalou tudo O nome dela é Betina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado Queridinha, não gosta de mim? Parabéns Menos lixo no caminho, melhor a passagem Ô mãe, você é meu tudo Você não tem nada Tá dizendo que eu não sou nada? Não, você é meu mundo Tá dizendo que eu sou gorda? Não, você é minha vida Tá dizendo que eu sou um lixo? Não, hã? Mandei lá no teu zap Mas tu não me respondeu Demorou uma eternidade Agora pra mim tu morreu Agora cansei de ser trouxa Não vou mais te responder Na sua próxima mensagem Vou responder assim que vem Ô mãe, eu posso sair hoje com meus amigos? Não faz nada dentro de casa e quer ficar saindo Não vai não Ô mulher, eu já fiz tudo aí de casa Posso sair agora? Limpo tudo, né? Hum Não vai não Manc Tchau.